E aí galera que assiste meu canal, hoje eu vou resolver aqui esse problema conhecido como triângulo russo E o problema é o seguinte, ele dá um triângulo ABC isósceles com lado CA igual ao lado BC Diz que o ângulo C mede 20 graus e pede pra você calcular esse triângulo alfazinho aqui, o ângulo BDE Sabendo que ele é isósceles, e esse ângulo mede 60 e esse mede 50 É, você pode ver na figura aqui, a gente vai calcular os ângulos desse triângulo aqui Como é que é 20 graus e esse triângulo é isósceles, eu sei que esse ângulo é igual a esse ângulo total Mas eu sei que 20 mais 80 mais 80 dá 180, logo esse ângulo aqui é 20 Esse ângulo aqui é 30 É isósceles Observe que como eu tenho aqui que é 50, se é 120, eu tenho 5, 7, 13, 130 Pra 180, no triângulo ABE, falta 50, logo aqui já é 50 Eu já estou vendo aqui que o triângulo ABE é isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse AB é igual a BE, triângulo isósceles Agora esse ângulozinho aqui ó, também dá pra calcular Eu tenho aqui que é 60, 50, 30, pra 180 falta 40, tem aqui 40 Bom, acho que já calculei que eu podia calcular com ângulo, agora eu tenho que fazer uma construção Pra fazer aparecer alguma coisa interessante nessa figura É... O que eu vou fazer vai ser passar uma reta paralela pelo ponto D aqui ó, paralela A base A base Quando eu passo essa paralela e ligo daqui do ponto A até esse ponto aqui ó Vai acontecer uma coisa muito interessante, por quê? Porque como essa reta aqui é paralela a essa base Esse ângulo se assenta, ele passa pra cá Então esse ângulo aqui todo se assenta Às vezes é o seguinte Essa figura aqui ó, é toda simétrica Tem simetria Esse aqui é isósceles Esse lado ó, tem que ser igual a esse 60, então aqui também vai ser 60 E aqui também vai ser 60 E esse triângulozinho aqui ó, também é Aqui lá, 30, aqui é 60 Aqui também ó, 60 Se aqui é 50, então aqui é 10 Se aqui é 10, então aqui é 20 Fiz a minha construção Agora observe o seguinte Como eu já sei Eu vou colocar aqui dois tracinhos Pra representar aqui, é equilátero Eu sei que esse triângulo aqui ó Vou botar esse ponto aqui, é o ponto M A, B, M, equilátero Logo, esse aqui é tracinho, ó A, B, então é igual a esse lado aqui ó M, B Só que M, B também é igual ao lado B, E Porque B, E é igual a B Então ó, se eu ligar daqui pra cá ó Eu já sei ó Que esse triângulozinho aqui ó, é isósceles E mede 20 graus assim ó Ou seja, se aqui é 20, então aqui tem que ser 80 Esse triângulo todo é 80, então aqui é 30 30 graus Se esse triângulozinho aqui é 30 Esse aqui é quanto? 80 80 graus Bom, agora eu quero que vocês olhem pra essa figura aqui ó Essa parte aqui ó Observe o seguinte 60, 80 Esse triângulozinho aqui ó, pra formar 180 Falta quanto? 40 8, 6, 14, então aqui é 40 Já aqui em cima Eu tenho aqui ó, 60 Só que esse aqui, esse triângulo aqui é 80 Esse aqui de cima ó, porque é igual a esse Porque esse triângulo também é isósceles e tem 20 graus 80 com 60 Dá 140 Pra completar 180 ó, aqui tem que ser 40 Tem que ser 40 Olha lá, essa figura aqui ó Eu vou desenhá-la aqui Maior É essa figura aqui Esse é o ponto E Esse é o ponto D Esse é o ponto M Aí esse ângulo aqui é 60 60 60 E daqui pra cá ó Esse aqui é o alfa E aqui é 40 40 E como esse 40 é 40, também é isósceles Então esse lado é igual a esse E esse lado é igual a esse Agora observe o seguinte Se você olhar ó Lado, ângulo, lado Aqui em cima ó Lado, ângulo, lado Ou seja, esse triângulo aqui de cima É semelhante a esse triângulo aqui de baixo Logo Esse aqui é alfa Aqui também tem que ser alfa Logo Esse aqui 2 alfa É igual a 60 graus Então alfa É 30 Que é O que a gente queria encontrar Valeu pessoal Se inscreve no canal E deixe seu gostei E aí Tchau